A ferro e fogo não dá O que me parece é vendo a vida passar Um peço dentro da peça e pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Compreendo dos seus olhos longe dos seus carinhos A ferro e fogo não dá Com tanta diferença tendo a vida passar Um peço dentro da peça e pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Compreendo dos seus olhos longe dos meus carinhos O que me parece é vendo a vida passar Não tem mais Viver como eu vivi Sofri como eu sofri Foi longe até demais Mas, sozinho vai ser bem melhor Pra que divertirar o fim É bem melhor beber Se nada faz comer Onde está doendo em mim A ferro e fogo não dá Não tem diferença, vida ou vida passar Não tem desistido, não tem desistido, não tem nem Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Não perca dos seus olhos, não se muda os seus carinhos A ferro e fogo não dá Não tem diferença, vida ou vida passar Não tem desistido, não tem desistido, não tem desistido Mas, sozinho vai ser um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Não perca dos seus olhos, não se muda o meu carinho Yeah, 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 yeah Porta